Eu cresci cantando o hino nacional. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, sou filha de militar também e eu confesso que eu me sinto envergonhada em ser pernambucana quando eu me deparo com a nota da Secretaria de Educação do Estado, que ninguém canta o hino nacional nas escolas. Em 2009, no governo do atual presidiário, que está lá na carceragem, lá em Curitiba, que é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. O que é melhor? Os nossos filhos cantando o hino nacional ou recebendo o kit gay nas escolas? Ou sendo levado pela escola para uma exposição de arte, onde está lá um homem despido, deitado, despertando a sexualidade dela precocemente. Todo inimigo do hino nacional é o inimigo da nação.